E aí pessoal, Leo aqui, mais um vídeo no canal dessa vez com uma partidinha de Overwatch Vamos só ver se a galera entra pra jogar comigo Enquanto isso, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda Me adiciona pra nós jogar junto essa porra Minha tag tá na descrição do vídeo, tá? É leodoc hashtag 1909 E eu queria pedir pra vocês darem uma chance pra um parceirão do canal aí, Cmedeiros Tamo junto nessa jornada aí, produzindo conteúdo pro YouTube Ele tá produzindo um conteúdo bem louco, tem videozinho de FIFA, tem tutorial pra criar jogos Que é um conteúdo bem difícil de encontrar no YouTube esses dias E ele tá jogando também The War of Mine, mais algumas coisas lá, dá uma chance Entra lá, navega pelos vídeos dele, pelas playlists dele Deixa aquela força E bora pro vídeo Que que é aqui? Atacar em Paris é legal Atacar pra defender é triste Força de rei? Pode O Widow tem dificuldade de duas estrelas só, mano Só duas O Baptiste tem dificuldade de três estrelas É por isso que eu sou ruim com ele É nada Tá aprendendo, cara, calma, respira Sim Faz um barulho legal quando você atira nesse bagulho aqui Tá tipo ouvido quebrado, né? Oi? É Agora eu divido o quebrado Legal é que não quebra, mas faz barulho 3, 2, 1 Cara, eu não sei o que acontece, meu mousepad, eu empurro ele pra longe Aí tipo, um minuto depois ele já tá colado no meu teclado de novo Ah, meu também Vai andando, cara Emocionado Tengo que cura Fala Fala Abre sua boca! 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 Regeneração, Mati! Abre sua boca! Só queria falar que a Mercy tá louca! Mata Mercy! Mata Mercy! Mata Mercy! Morrer! Mata Mercy! Morrer! Estou pegando um objetivo! Junte-se a mim! Nice time! Mecha ativado! Vai morrer na porrada! Vai morrer na porrada! Vai morrer na porra! Opa! Desenhei uma bala do Mercury aqui! Posso se ligar nessa música! Que triste! É que música te contando! Não é minha hora! Essa torre tá na base aqui! É a vida! Caramba que barulho chato de cima! Eu respeito! É melhor! Tem uma pele... Tá de Genji? É isso não é? Tem tá de Genji? Tem uma pele com tá de Genji cara! Eu... Sim! Tem que se... Punir? Claro! Não sei desse mapa! Regeneração, Mati! Arraia! Artigo! Vamos pela esquerda! Caramba, a cura do Batista é muito estranha! Tá batido! Pera, 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 pera! Volta, volta! Ah! Os cara vai pro meio da briga sem vida, cara! Volta, Ana, aguenta aí! Vocês se referem que a Blizzard? Ela sempre lança personagens novos ou mapas novos? Ela lança mais personagens do que mapas! É isso, é verdade... Mas ela anda lançando bastante mapas! Pera, que cura! Os mapas tão bem bonitos! E o próximo? Próximo, vocês acham que vai ser o Demun mesmo? Ah, eu não sei. Eu não gosto de mapa que é capturar pontos. Que mapa tá bonito. Nossa, aí sim. Delícia esse bagulho aqui. É só acertar agora. Ah, pode deixar. Alguém apareceu na minha cara. Aqueles sumiram tudo, se escondendo, ficaram com medo, tristes. Olha a luz aí. Morreu. Vou morrer-se agora. Nossa, morri. Primeira morte, cara. Pede pra nervar, noob. A UD dá a diva, cuidado. Dá pra mostrar pra você, Carol. Dá pra você bater a pão. Caraca, falta só esse pouquinho aí pra pegar. Carol, esqueci. Dando sorte em Paris, hein. Tô só ganhando as partidas em Paris. ó. Ah, pelo amor deus, deixa eu ficar... Agora sim. Vamos ver quanta coisa... Caralho, o que? Esse Torb não tem noção do perigo, né mano? Pô, que spawn bonito esse spawn, né? Que verdade! Eu tô com 55% de precisão Eu tô quase igual, 14% Tô quase igual a 14% E duas mortes Só morrendo, pelo amor de Deus E 3k e meio de curso Minha habilidade do ramas da conta Meu supremo está pronto Desabrojada a morte, pronto Eu dou um jeito de você Ainda não foi o suficiente Meu supremo está pronto Caraca! Ai, eu parecido travando, que merda Meu supremo está pronto Já é hora de aceitar as contas Não é hora de... Que bom ter alguém cuidando de mim Pera, é só falar que eu errei todos os tiros Eu tô com 15 de vida, bro Tô chegando Isso aqui é caminhada sem muleta Faltam 60 segundos E aí, pra vocês, vocês sabem... Vocês, qual que é... Com 15 de vida, hein? Inútil, assim, do jogo, assim Que que você tá aqui? Pergunta, pergunta de novo Qual que é a loot mais... Cuidado, cuidado, cuidado A da Zarya Mas a Pelona, eu acho que é a da Zarya, cara Mas todas as loot dá pra counterar, sabe? Pô, como é que eu já volto aí, peraí A do Zenyatta é muito boa Bem útil Sai daqui, não Sai daqui, não Morri É nada, nós vamos perder o quadro daquele pedacinho que não pegou aquela hora Que pena, mano Só porque eu falei que tá dando sorte em Paris É Não falo mais também Nossa, nem vi o replay no jogo aqui É nada, nem vi o vídeo Não falo mais o que eu vou fazer É nada, nem vi o vídeo É nada, nem vi o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau